O programa Alta Qualidade começa a partir de agora recebendo uma das pessoas mais importantes na cidade do Guarujá e aqui da nossa região. Eu quero apresentar minha querida Priscila Bonini, ela que é secretária de educação na cidade do Guarujá e a Priscila, que tem um trabalho muito importante. Fiz questão de convidar a Priscila, que parou um pouco da sua agenda, do seu tempo para nos receber. Priscila, prazer te ver, como é que você está? Tudo bem? É um prazer te ver e agora deu certo, estamos aqui. Desculpe não ter conseguido esse encontro antes, mas é um prazer estar aqui com você. Eu venho de uma família de educadores, tenho orgulho de dizer isso. Meu avô, um grande ícone da educação do Brasil, meu avô começou, foi percussor da educação no estado de São Paulo. Depois veio minha mãe, em conjunto com meu pai, uma simbiose maravilhosa. Eu puxei um pouquinho de cada um, o lado comunicativo, o lado brincalhão do meu pai, da minha mãe, o lado educador, a mãe zona, ser humano maravilhoso. Minha mãe é assistente famada, ela é assistente social e meu pai, ele é advogado e acabou também indo pelas alamedas. Enquanto minha mãe é pelas alamedas da educação, meu pai foi pelas alamedas da política, até o momento que ele falou, chega, não quero isso. Mas eu tive bases muito sólidas. Essas três pessoas me fizeram ser onde que eu sou. Refletir sobre isso e a gente tentar voltar assim no tempo. Eu acho que eu já atuei como educadora, eu acho que eu já tomei gosto pela educação já na barriga da minha mãe. Depois, quando eu nasci, comecei a andar, a falar, sempre dentro de uma instituição de ensino, sempre convivendo com educadores. Só que meu avô sempre foi um homem que dizia que a competência te leva a qualquer lugar, que era importante estudar, que tudo na vida te tiram. A única coisa que não te leva é o conhecimento, né? Então, eu aprendi desde cedo que eu precisava estudar muito, me preparar muito, para poder estar atuando na educação. E, na verdade, quando a gente fala em educação, a gente tem que trabalhar a educação no seu sentido amplo. E a área social não está desprendida da educação. A educação, ela tem que ser trabalhada na sua plenitude. E a questão social é intrinsecamente ligada à área da educação. Sempre amei. Eu acho que quem faz o bem através de projetos sociais faz o bem para si mesmo. Hoje eu me realizo muito nessa área social. Tenho um marido, né? Que a gente falou pai e mãe. E falou do meu avô. Tenho um marido essencial na minha vida. Hoje ele é presidente da ALMA, de uma das grandes instituições aqui, um orfanato. E este homem realmente me completou nesse sentido social. Nesse sentido de fazer acontecer, né? Que é o Rodrigo, né? Que hoje ele é presidente da ALMA. Nós já vimos acompanhando o trabalho da ALMA. E vai ser só um primeiro momento numa instituição. Porque a nossa vida, ela se divide entre a questão profissional e a questão social. A Secretaria de Educação tem sido uma secretaria de grande importância para a cidade do Guarujá. Como está a Secretaria de Educação nesse momento, Priscila? Olha, agora colhendo alguns frutos e trabalhando os grandes desafios que assolam o nosso país, né? Mas grandes frutos de uma equipe. Não é a Priscila Bonilha, né? É uma equipe que acreditou em um projeto educacional transformador e libertador. Então nós temos dados concretos, né? Uma coisa é você falar do seu trabalho. Outra coisa é você ser avaliado pelo seu trabalho, né? Eu tive a grata felicidade, né? De ter tido a honra de trabalhar oito anos. Ter um trabalho que teve uma continuidade. Nós desenvolvemos um plano decenal, que hoje é lei. Criamos o Estatuto do Magistério, né? O plano de carreira do profissional da educação que está estabelecido. Ninguém tira mais. Eu acho que foram marcos históricos na educação. Eu estou sendo muito feliz. Muito realizado. Porque contra dados e fatos concretos não há argumento, né? E o programa de TV, como é que está? Está indo bem, está indo bem. Está tendo uma repercussão boa. Eu acho que o nome do programa... Ainda tem muita coisa para melhorar. Mas o nome do programa é um nome que resgata o que eu acredito, né? Que é o exemplo, a solidariedade. Está indo bem. Tem muita coisa para melhorar. Eu ainda vou pedir muita dica sua. Não, não. Você está excelente. Eu estou engatinhando ainda. Não, dá nada. Priscila, olha, fica o nosso beijo a você. Todo o nosso carinho de alta qualidade. A toda a sua equipe, a sua assessoria, que a gente tem um carinho muito especial, tá, Priscila? Deseja sorte. Conte com a gente. Nós estamos ao seu lado. Queremos te dizer que você é uma pessoa muito especial para todos nós. Nós precisamos da Priscila, você sabe disso. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a você. Obrigado pela atenção que você nos deu hoje. Obrigado. Obrigado a toda essa equipe tua maravilhosa e a todos que estão nos assistindo, que deixaram a gente entrar em cada casa agora, nesse momento, e vai ter um papo tão gostoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.